Jornal da Manhã e Jornal da Manhã causam tempo instável. Ao longo do dia, o céu permanece nebuloso e há previsão de chuva com intensidade moderada acompanhada de raios e rajadas de vento. Precipitação pluviométrica prevista entre 15 e 20 milímetros. Temperatura máxima de 26 graus, a mínima já observada 19,2. Para sábado, após a passagem da frente fria pelo sul de Minas Gerais, ainda haverá instabilidade sobre a região de Itajubá. Com isso, o céu fica encoberto pela manhã. No entanto, as nuvens se dissipam à tarde, o que permite a entrada de raios solares. Precipitação pluviométrica zero. Temperatura máxima na previsão de 28 graus, a mínima de 16. E para o domingo, devido ao aquecimento da superfície, ao suprimento de umidade, principalmente a recebida da Amazônia, a nebulosidade intensifica ao longo do dia. Há previsão de chuva com intensidade fraca moderada à tarde, que pode ser acompanhada de relâmpagos e rajadas de vento. Precipitação pluviométrica prevista para domingo entre 15 e 10 milímetros. Temperatura máxima de 27 graus, a mínima de 17. Notícias que estão no Conexão Itajubar ponto com ponto BR de hoje. Propaganda eleitoral no rádio e na TV recomeçou nessa sexta-feira. Eleitor tem até o final de novembro para justificar a ausência em primeiro turno. Papa Francisco é presenteado com queijo Minas Artesanal campeão na Expo Queijo. Polícia Civil de Itajubá atinge a associação criminosa de furtos à residência. Vamos ao painel de empregos. Relação de vagas do iCine Itajubá e do Itajubá Hardtech. Vamos lá. Foi atualizada hoje. Anota aí, caixa no serviço de alimentação, consultor de vendas, desenhista, projetista, marceneiro, montador de móveis, representante comercial, autônomo, torneiro mecânico, vendedor e vendedor pracista. Mais informações, telefone 35998608245, repetindo 35998608245. Lembrando que o iCine Itajubá fica na Avenida Professor Ivan dos Santos Pereira, número 47, no bairro São Vicente. Isso está no painel de empregos. Essa relação está nesse link. Painel de empregos no conexão Itajubá ponto com ponto BR e também no site da Prefeitura de Itajubá. Temos também no painel de empregos as oportunidades de emprego do ecossistema Itajubá Hardtech. São mais de uma dezena de oportunidades. Você pode clicar no Instagram, arroba em site ponto vagas ou no site inovai ponto org ponto BR barra vagas. Boa sorte. Recados. Começa hoje a nona festa do pastel de milho. É. Nessa sexta-feira, atividade das sete da noite às onze. Show de Marcílio Bastos. Depois a Dilson Ducá e paleta no copo. No sabadão, começando ao meio-dia, Pedro Paulo, Tati Barreto, companhia Corpo a Corpo de Dança, banda Mary Jane e às nove horas da noite, grande show com a banda Rosa de Saron. Vai ter cabine de fotos. E no domingo, das dez às vinte e duas horas, ou seja, de dez às dez, banda QI da escola Gonfer, Tales Vasconcelos e Joyce Mendes, Lala Rodrigues, escola de dança, banda Dona Creuza e banda Van Black. Os duzentos mil que chegarem primeiros lá no parque da cidade vão entrar de graça no show do pastel de milho. Tá ligado? Este é o Boletim Conexão desse dia sete de outubro de dois mil e vinte e dois, sexta-feira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.